Olá senhoras e senhores sejam bem-vindos ao Relíquia Nerd hoje eu tô aqui para mostrar para vocês o Last Epoch e dizer porque você deveria estar jogando esse jogo esse vídeo vai ser uma review completa de jogo vocês vão conhecer ali os sistemas e tudo que você tem para fazer no jogo então antes a gente começar já fica aqui o meu convite estamos gravando isso aqui na minha live link vai estar na tela na descrição pessoal do YouTube se inscrevam estamos crescendo ali graças a Deus e a vocês aí que estão apoiando o meu trabalho lives ali de quarta a sábado ali às 19 horas e mano vou falar tá muito bom o jogo eu gosto desse tipo de jogo e uma das melhores coisas que nós já temos de cara que eu quero apresentar eu nem entrei no jogo para mostrar isso para vocês de cara na tela principal do jogo você tem português meu amigo o jogo tá em beta está para ser lançado semana que vem e mano nós já temos ele em português não tem assim uma dublagem mas o fato de já estar todo o texto do jogo em português já facilita horrores já temos um servidor sul-americano e a galera não precisa ficar só usando vpn nem nada do gênero o que já é um ponto positivo para caramba do jogo lembrando que você vai ser a época tá entrando ali justamente no meio termo entre é pf of exile e diabo 4 que não é extremamente complicado você não precisa um phd para entender o jogo como o pf of exile é e também não é muito casual como o diabo 4 e o custo dele tá ali entre o meio termo também o jogo é grátis mas não ele não é ele tem um preço fixo da Steam nesse momento ele está custando cem reais então o pessoal pode sim adquirir que não tá aquele preço e lembrando o jogo não tem ali nenhuma micro transação aqui dá algum tipo de poder tem bastante cosmético e a galera pode apoiar o jogo assim vou mostrar isso para vocês depois então no momento do jeito que está eu tô achando muito bom a lembrando que o jogo está sendo lançado então a como ele vocês estão vendo na tela linda tá aí meta então ainda tem ali um outro bugzinho que às vezes acontece mas esperamos que sejam todos resolvidos durante o período de lançamento beleza vamos entrar aqui já no modo online para vocês verem aqui justamente a primeira coisa que você tem que ver e são as classes que é o que você vai escolher quando você for iniciar eu vou jogar aqui você pode escolher jogar online ou offline eu não sei eu não vejo porque alguém vai jogar em off mas enfim tem essa opção e esse é o meu rune master ou mestre das runas ok e mano a jogatina ela é extremamente simples para qualquer jogo de rpg que você já tenha jogado rpg de ação então essa aqui é uma evolução do mago por exemplo o meu vamos dizer mago de batalha mas na real a esse aqui é o mestre das runas ok agora nós vamos dar uma olhada nas outras classes além da de mago vou criar aqui um novo personagem para vocês verem e aí você vai entrar na tela de seleção de personagem você tem cinco personagens e todos têm as suas subclasses por exemplo o guerreiro aqui e aqui o jogo chama de sentinela nós começamos com sentinela você pode evoluir ali para o cavaleiro do vácuo guarda da forja ou paladino cada um com sua respectiva build e habilidades a que estão aqui atrás da tela seguindo nós temos ali o ladino e também pode ser ladino o arqueiro você vai ali de dançarina das lâminas atirador e ainda tem a facoeira que foi anunciada mas ainda não tá no jogo vai ser lançada no momento que o jogo for lançado semana que vem seguindo nós temos o mago ele começa como o mago vai a feiticeiro magilâmina ou mestre das runas vou mostrar depois o meu vocês terem uma noção de como é maneira essa classe mestre das runas ficou muito bem feito seguindo nós temos ali o primalista que é o clássico druida né você começa como primalista vai a ser uma mestre das feras xamã ou druida cada um ali com a sua respectiva habilidade vamos falar deles ali depois e por último nós temos o acólito que para galera que curte build de minions evolui ele para necromante elite e bruxo que ainda vai ser acrescentado ao jogo vocês estão vendo a caveirinha ali então para galera que curte o tema não precisa de expansão já está dentro do jogo beleza então vamos entrar aqui com o meu boneco para vocês verem ali várias outras coisas que você precisa saber sobre o jogo inclusive o sistema de skills e passivas vamos lá vou mostrar aqui para vocês primeiro a esquema das passivas e aqui em cima vocês estão vendo as classes disponíveis começando com a principal ali que é o mago e depois as evoluções você pode escolher no caso feiticeiro mestre das runas ou magilâmina então no caso do mago comum você tem as habilidades ali e você vai distribuindo as habilidades à medida que o tempo vai passando e você vai desculpando óbvio né mesma coisa depois que eu evoluí escolhi ali o mestre das runas e de novo tá tudo em português o pessoal pode ir montando a sua própria build sem nenhum problema basta ler ali e você vai colocando uma interação junto com a outra para que você tenha noção do que é que o seu personagem vai fazer então a esquema passiva é isso o mais legal é que no jogo tem um NPC nas cidades que você pode resetar isso isso é muito importante e só custa ouro em alguns outros jogos é extremamente proibitivo esse negócio de a rem a build quero refazer você tem que ter uma coisa um item ou pagar muito dinheiro ou coisa do gênero isso não tem aqui eu achei isso muito legal você pode simplesmente vir aqui no NPC e faz essa troca e se você precisar tirar a habilidade de um ponto e aqui para o outro você fala com o NPC vai refazer ali a passiva e digamos que eu quero tirar um desse ponto desse ponto de congelamento colocar sei lá no decreto do vento ou tirar daqui botar em outro aqui já tá no máximo então por exemplo eu posso colocar aqui vou pagar uma quantidade de ouro e pronto tem um ponto de habilidade não gasto e aqui eu perdi o ponto eu fecho a árvore para de falar com o NPC é claro né para a gente ter esse ponto liberado e eu volto para a passiva e agora posso colocar esse ponto que tá sobrando em qualquer outro lugar é simples assim basta ter ouro e aqui no caso vou colocar no mesmo lugar que eu não sou menino já o sistema de habilidades é outra história aí a história fica um pouco mais complicada por quê porque cada habilidade ela pode ser modificada de uma outra forma porque cada uma tem a sua própria árvore de habilidade vocês vão entender que eu tô falando por exemplo a primeira habilidade que eu estou usando aqui é essa garra gélida Ok então se eu clicar aqui na garra gélida Olha isso você tem várias outras formas de alterar mesmo a magia o que legal vocês estão vendo aqui embaixo a barra de habilidades eu tenho apenas cinco disponíveis e uma habilidade de movimento então eu posso escolher apenas cinco e modificá-las da forma que eu quiser para minha habilidade o que também é muito maneiro é que você pode fazer a mesma coisa de você e desfazer e refazer só que no caso da habilidade você não precisa nem perceber você faz onde você quiser por conta própria você vem aqui em realocar e você pode ou desfazer toda habilidade ou tirar um ponto de um lugar e botar no outro a diferença é que vocês estão vendo ali em cima em garra gélida tem uma barrinha de experiência se eu tirar um ponto de habilidade eu não tenho ele disponível para colocar em outro local eu tenho que upar de novo a barrinha de experiência para ganhar um nível e aí eu posso ter esse ponto colocar em outro lugar é um pouco mais complicado mas é extremamente mais simples você não paga nada para isso o legal é que a habilidade que você escolher seja ela qual for tem todas elas o mesmo sistema posso clicar em qualquer outra aqui e todas tem um sistema onde você pode modificar você pode usar ela de alguma forma e cara isso é muito simples e muito tranquilo de você fazer porque tem vários outros jogos que são bem restritivas essa forma de você fazer essa realocação de pontos então a errei aqui quero refazer outro lugar aqui você não tem esse problema é muito simples de você fazer essa troca a facilidade é incrível em qualquer level você pode fazer isso agora vou mostrar para vocês vocês aqui o meu boneco o que especificamente ele pode fazer que é uma classe que eu achei muito maneiro o mestre das runas que é uma é uma inovação uma coisa diferente que nós não vimos ainda em nenhum outro jogo do gênero vou entrar no mapa aqui para vocês terem noção do que eu tô falando vou entrar aqui no deserto nívelzinho ok e vocês vão ver ali a habilidade diferentona desse boneco e caras todos os bonecos tem é esse tipo de modificação que você pode fazer porque pode parecer simples você escolher a habilidade colocar ali pronto tem gente que segue algumas mil desfeitas tem um monte de sites aí é fazendo eu quero sugerir algumas logo logo a gente vai gravar mais vídeos ali de last epoch agora esse momento você tem já sim alguns sites com builds fixas então cheguei no mapa como até os inimigos iniciais aqui soltando ali a setinha gélida como vocês estão vendo ó eu já tô bem forte aqui catando o meu orinho tranquilo agora opa mais inimigos ok temos um ninho aqui pra frente acho que não não beleza agora uma coisa interessante do rune master aqui não sei se estão vendo em cima da cabeça do boneco tem três runas ok porque elas estão aqui estão vendo que na minha barra de habilidade eu tenho duas magias de gelo e de fogo ok esse boneco em específico o mestre das runas ele tem a habilidade da invocação única então quando eu solto uma magia eu já era uma runa em cima da cabeça do boneco só que eu travei uma habilidade específica junto da habilidade da invocação única fiz uma modificação dentro dela e as habilidades que eu coloco na barra são fixas então não importa a ordem que eu soltar elas vão sempre sair gelo gelo fogo porque porque aqui na barra tem gelo gelo fogo e aí eu posso soltar a habilidade única e ela vai soltar uma habilidade que vai dar dano em geral que é um raio de fogo que rebate ali como vocês estão vir vocês viram né então vou soltar de novo habilidade vai ser recarregada e eu posso soltar a mesma habilidade como vocês vão ver aqui ó ela vai e volta é uma habilidade de fogo que recocheteia digamos que eu quero fazer outra configuração vou colocar em vez de fogo aqui vou colocar uma habilidade elétrica por exemplo então se eu soltar minha habilidade de gelo três vezes sempre vai dar gelo gelo e elétrico porque é o que tá configurado aqui embaixo só que agora como as ruas são diferentes a habilidade é outra é uma habilidade de aura olha ali no pé do boneco então eu tô dando ali a um poder extra agora se eu botar o fogo vocês vão ver aquela habilidade verdade se eu botar três gelos aqui e soltar a habilidade vai ser gelo 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 e a habilidade única já outra totalmente diferente isso é muito maneiro então você pode fazer essa mudança aqui na barra e alterar total o resultado do que seria a habilidade única isso eu nunca vi em nenhum outro RPG a desse gênero e é muito legal ter esse tipo de inovação agora vou colocar um de cada aqui ó vão ter três diferentes eu vou soltar as mesmas três e olha lá três unas de cada elemento e a habilidade de invocação única já é outra totalmente diferente lá uma torre que atira nos inimigos por um tempo é claro mas isso é muito maneiro essa é uma coisa que eu nunca tinha visto em nenhum jogo do gênero e que é uma inovação legal a você tem ali uma variedade tremenda de outras coisas que você pode colocar o seu primeiro boneco por causa dessa mecânica específica e todos os outros tem algo parecido esse é o meu específico aqui exemplo do mestre das runas que mano é uma classe muito maneira mas não é só isso que é importante no jogo vamos falar agora ali de outra coisa muito importante que são ali um sistema de loot e de crafting você pode fazer porque sim nós temos um sistema de crafting no jogo então vamos aqui aqui para uma cidade para demonstrar isso aqui para vocês porque tem muito jogo que é dependente por exemplo só do que você crafta outros é só do que você dropa dos monstros não aqui você pode fazer os dois e os dois são importantes e divertidos o que é a melhor coisa é um sistema muito simples que uma vez que você aprende GG você já tá sabendo de absolutamente tudo então vou abrir aqui meu baú e vou mostrar uma forma bem fácil aqui de você upar a toda cidade tem um baúzinho né aonde você guarda suas coisas e aí você tem aqui os meus próprios a enfim filtros né o meu baúzinho já tem ali determinadas abas com determinados equipamentos o que é muito maneiro e aí você já pode fazer esse tipo de organização isso aqui custa ouro só você não tem que pagar mais nada por isso perfezalha você tem que comprar as abas mas enfim ouro para esse jogo serve para tudo e é muito importante você ter e acumular tá e várias mecânicas uso ouro do jogo então segura a onda porque sim tem bastante coisa agora digamos você matou um monstro do por alguma coisa como aqui nessa água tem muitas armaduras eu tenho aqui água de armas capacetes e por aí vai tá digamos que eu tropei um item tá que que eu posso fazer com ele eu posso modificá-lo através do crafting ok lembrando que como isso aqui é um MMO qualquer coisa que você vá por já tem ali um monte de status que você tem que ler então eu recomendo tá então vamos dizer que eu quero fazer uma modificação o que que eu preciso para ter a um item modificado digamos que eu quero pegar essa armadura aqui coloquei no inventário é você precisa que ela tenha potencial de forja não sei se dá para ler ali no item como vocês estão vendo ali na armadura nós temos ali é 22 de potencial de forja então eu posso melhorar as coisas no item do craft vou clicar aqui no F vocês vão ver aqui a tela da forja ok vamos colocar aqui a nossa armadura em questão e nós temos nessa armadura quatro itens que vocês podem a modificar ou nesse caso três que uma tá travada não posso a modificar mas vocês estão vendo a esquerda nós temos os prefixos a direitos sufixo ok estão ali no item não digamos que eu quero melhorar como é que eu faço gente é muito simples todos os itens vão de ter um até sete por exemplo nós temos esse item aqui a que é vida ok ele tá no t2 então quanto maior for o número aqui melhor e mais bônus de vida você vai ter nessa armadura o que é bem simples então digamos que eu quero par a vida e aí quanto mais vida eu vou ganhar nesse momento ali nós temos a mais seis por cento de aumento de vida então quero que passe do t2 para o t3 eu vou subir isso aqui ele já seleciona automaticamente ali o item para fazer o upgrade e acima do item que nós vamos usar para fazer o upgrade nós temos os glifos também é outra coisa importante aqui você vai selecionar ou o glifo da esperança se você quiser manter um pouco da vida do seu potencial de forja ou você vai a rerolar a vida digamos que eu não quero vida eu quero outra coisa eu posso usar o clifo do caos para que a vida mude para alguma outra coisa aleatória ok mas digamos que eu quero manter vida então vou selecionar o glifo da esperança e eu posso fazer um aprimoramento do t2 para o t3 4 ou 5 lembrando a t6 e 7 é só dropado dos monstros então esses prefixos e os que tem o item ele só vai até o t5 eu tenho que dropar os itens exaltados lendários e o caramba 4 para que eu possa fazer esse upgrade ainda mais então digamos que eu quero manter um pouco do meu potencial de forja mas quero aumentar a vida e vamos aprimorar vai lá show de bola aprimoramos para o t3 mantive meu minha forja mas aqui a gente já não pode mais upar ok que tem um limite alguns limites tem um limite tudo bem nós vamos para resistência então digamos que eu não quero aqui essa resistência eu vou simplesmente clicar nele vou mudar para o do caos e é que a gente vai ter outra coisa mas já vai vir o pada para t2 então vamos aprimorar e trocar e agora é taxa de esquiva maneiro irado é o que eu queria vamos dizer assim né então eu posso voltar aqui o glifo da esperança força para não perder potencial se repararam que nós passamos de 22 para 18 quando zero potencial a gente não pode mais fazer modificação no item então quanto mais a gente puder manter o potencial da forja melhor isso é para qualquer craft de qualquer item tá então vou passar aqui a upar a taxa de esquiva lembrando como vocês estão vendo ali embaixo ainda tem umas modificações que a gente vai ter vão perder um pouquinho de resistência vão perder um pouquinho de potencial de forja isso se o glifo não impedir aqui estamos com 18 ó vou para de novo baixou para 15 mas nós subimos taxa de esquiva para t3 posso fazer isso de novo para o t4 até o t5 que é o que a gente vai continuar fazendo vamos ver se a gente perde o potencial de forja ó perdemos um ponto tranquilo mas subimos para o t4 vamos fazer de novo caiu para 3 nós perdemos muito potencial de forja dessa vez não dá para modificar tanto a inteligência mas sim ainda dá para modificar e você vai fazer indo fazer isso aí com qualquer outro item basta você ver se o item ali te ajuda ou não na sua build e forja isso mano é extremamente simples de você entender você pode craftar qualquer item dessa forma desde que você tem ali certeza do que você quer a ou se não tiver você pode rerolar também com o glifo a do caos e temos outros dois aqui mas eu vou falar deles que são bem endgame é craft para fim do jogo mas basicamente um glifo aqui é para garantir um resultado e o outro é para selar aquele resultado então você não vai usar esses aqui tão cedo eu ainda não tô usando esse boneco tá no level 70 então aqui eu não vou opar mais acho que ficou claro a forja ok isso aí geral pode fazer a só clicar no F e a forja tá liberada para você em qualquer lugar ok tem uma coisa que eu tenho que deixar claro também que é importante é o potencial lendário uma das atividades de fim de jogo muito legais depois que você passa da campanha é fazer esse danjo que faz com que o potencial lendário de um item passe para o outro você tá vendo que eu tenho dois itens iguais um deles tem potencial lendário então todos os itens quando estão ali a totalmente é ocupados vamos dizer assim você sempre vai ter dois prefixos dois sufixos e se você tiver quatro de potencial lendário você vai passar os quatro para o outro item se for um que é o caso desse escudo você tem chance de pegar um dos quatro itens e passar para o outro item através da forja desse danjo o que é muito legal então sempre que você tiver jogando o jogo é bom vocês ficarem atentos no potencial lendário se tiver você pega e pensa que se você for usar o item principalmente você vai poder passar um status de um item para o outro o que é muito útil nesse jogo beleza outra coisa muito importante nesse jogo é o filtro de lute ok vou clicar aqui de novo para mostrar para galera nas configurações você vai descer aqui em jogabilidade e você vai ver aqui o filtro de espólios ou de lute chame como quiser eu já tenho o meu feito aqui mas para que serve isso serve para o momento que você já tiver no fim do jogo de novo por exemplo leva 70 80 e tem um monte de item que você não quer que apareça no chão e tem branco e tem azul e tem amarelo a que não te beneficie em absolutamente nada e só fica poluindo a tela então você pode criar um filtro aqui ok então vou clicar aqui um de exemplo eu posso importar um inclusive se eu quiser mas vou criar um aqui de exemplo e como eu disse você pode importar e tal mas nós vamos criar um novo eu vou colocar o nome de teste e aí você pode escolher enfim um ícone uma cor e aí você vai começando a adicionar as regras o que é legal por exemplo aqui você tem exibir todos os itens armas eu não quero exibir eu quero ocultar e aí eu não vou ver aquele determinado item eu posso adicionar uma regra eu quero por exemplo sei lá que o a raridade do item eu não quero que apareça para mim mais itens normais mágicos e raros que seria o item branco azul e amarelo pronto eu já tenho ali um filtro que vai ocultar automaticamente certos itens que dropam no chão a só vou ver ali tem exaltado único ou item de 7 o que também é muito útil então eu posso atualizar isso aqui e eu vou colocando uma regra atrás da outra depois outra depois outra até o momento que o filtro fica muito bom eu já tenho feito mas vocês pegaram a ideia isso aqui é muito importante para geral eu vou excluir aqui esse filtro em específico eu já tenho um como eu disse anteriormente a mano isso aqui é uma ferramenta extremamente útil se você tiver especialmente pensando em criar vários personagens então nem pensa ou importa um ou cria o seu próprio você vai precisar vai ter um momento vai ter tanto lute no chão você vai ficar ali meio perdido a dependendo do que você tiver fazendo no fim do jogo falando nisso o jogo tem uma campanha depois que você termina a campanha e daí o que eu posso fazer isso o que eu posso fazer agora tem o endgame tem tem as atividades de fim de jogo como o jogo é novo ele ainda não tem tantas atividades como por exemplo um pffs a ele da vida que tem vários e vários sistemas mas nesse momento nós temos danos e nós temos aí que eles chamam de monolito da fé então vamos começar com mais fácil aqui que são os danos ok no mapa em várias eras aqui você vai ter aqui como tá marcado no mapa esse ícone vermelho do lado específico de um mapa ok a masmorra do santuário temporal galera é uma mecânica muito legal que quando você termina ela você tem uma forja que é justamente a forja do potencial lendário que eu acabei de falar então se você chegou no final dela matou o boss leva para dentro dela os dois itens forja os dois juntos e você vai ter ali a chance de transferir o potencial lendário de um item para o outro lembrando que isso é uma mecânica do jogo também nesse dungeon específico mas tem mais esse não é o único além dele aqui nós temos vamos ver o próximo eles estão espalhados aqui pelas eras nós temos aqui na era imperial esse aqui logo de cara nós já temos aqui o bastião do fogo das almas que é uma outra um outro danjo muito legal também ele tem uma mecânica e você tem fogo e você tem um dano necrótico nada na danjo e você tem um escudo que te protege então em determinadas áreas você tem que ficar trocando de escudo só que esse é o danjo do gamba ou da do um cassinão vamos dizer assim que no final se você derrotar o boss você vai ter um npc que ele vai enfim te vender algumas coisas pelo recurso que você não gastou durante o danjo o que é muito legal e você sempre vai encontrar muita coisa no mínimo rara lá é item 7 é coisa única então esse é um danjo que você pode fazer aquela aquele cassinão básico aonde se você não gastou muito do recurso para chegar no boss você chega nele e gasta esse recurso que são as enfim almas em fogo fogo da alma enfim é um recurso exclusivo desse danjo que você vai usar no final para recompensa também e por último nós temos a árvore tenebrosa olha lá esteja muito legal porque ele é o famoso poço sem fundo você vai derrotar a árvore tenebrosa e no final você vai chegar num baú numa porta de vários baús vamos dizer assim e você clicando na porta o jogo vai oferecer para você várias coisas várias oportunidades de ganhar mais lute porém cada coisa que você escolhe você gasta dinheiro para aumentar a quantidade do lute e aí você vai sempre é ter um custo diferente de algumas atividades diferentes algumas recompensas diferentes que vão aparecer ali para você escolher então você quer que apareça mais itens únicos você vai pagar dinheiro você pode aceitar ou não depende da quantidade de dinheiro que eles estão oferecendo isso se repete de novo de novo de novo de novo de novo de novo até ou você ficar sem dinheiro ou até a hora que você quiser parar então a galera pode juntar muito ouro durante o jogo inteiro e nessa masmorra fazer uma vez só e gastar tudo de uma vez você vai ter um mega loot então já fica ali a dica para a a galera é das masmorras fora isso nós temos a arena arena enfim você entra lá tem uma onda de monstros você detonar eles de novo de novo de novo de novo se você sobreviver ganhar lute é você pode continuar se desafiando pegando coisas mais difíceis ganhando lute maior é uma mecânica extremamente simples de qualquer jogo que tem arena você já deve ter visto isso demorou e aí nós vamos para parte um pouquinho mais complicada que é o outro sistema de endgame o fim de jogo que você tem a mais para fazer que é o fim dos tempos aqui no fim dos tempos vocês estão vendo nós temos várias ilhas e não vou dizer que são complicadas entre aspas mas aqui nós temos um farm específico vamos dizer assim porque cada ilha dessa aqui vai dropar uma coisa específica vou colocar na tela inclusive para vocês darem uma olhada eu tenho já um gráfico pronto disso que cada ele vai dropar uma coisa específica uma ilha vai um outro vai dropar só arpa e flecha o outro vai dropar só elmos o outro vai dropar só armaduras outro vai dropar botas outro vai dropar acessórios então cada coisa específica já tá numa ilha específica para você ir lá e farmar só que é bom deixar claro nem tudo está desbloqueado aqui no meu caso então não posso entrar em todas mas vamos dizer que eu quero entrar aqui no monolito eu vou escolher uma fase específica para vocês verem que lá dentro nós também temos mais escolhas porque você tá jogando aqui nesse jogo que tem esse tema de viagem temporal e você tem dentro das ilhas esses ecos de outras eras então o eco é basicamente uma outra fase de uma outra era que o jogo vai carregar para você à medida que você você entra e você vai escolher vou clicar aqui no monolito olha lá cada um tem várias ilhas e nas ilhas ó nós temos aqui as recompensas então você pode escolher ainda que você vai fazer a escrita ali é esse aqui é premia você com runas esse aqui premia a galera com o dinheiro esse aqui é um que eu não fiz ainda agora se eu for um dos que eu já fiz vou aproveitar e vou mostrar aqui para galera tem alguns meu amigo que a quantidade de coisa para você fazer não tá no gibi agora você vai desbloquear o que você achar que vai te dar mais lucro cada um desses aqui que você vai entrar você vai desbloquear uma quantidade imensa de coisa para fazer já fica a dica basta você procurar aqui o que você quer ou não tá escrito aqui embaixo e aí você vai olhando que você precisa eu quero armadura não eu quero dinheiro alto eu tô precisando de fragmentos para fazer o meu upgrade como vocês estão vendo a maioria dinheiro dinheiro aqui tem relíquias raras e por aí vai então eu já fiz muita coisa aqui tem armaduras então mano a quantidade de coisa para fazer que tem nesse monolito da fé não está no gibi e cada ilha que eu acesso tem essa quantidade de coisas específicas aqui para você farmar então basta você vir aqui fazer um farm específico do que você precisa lembrando que quando você tá desbloqueando as ilhas você tem que encher aqui a a barrinha né e fazer essas três missões aqui fez ela você completou e pode ir para próxima é muito simples mas meu amigo a quantidade de ilha que tem para fazer e a quantidade de fases que você tem que fazer em cada uma delas não tá no gibi a parte boa é que a recompensa é muito boa não basta você escolher ali a que você quer e cada uma vai sempre dropar ali aquela coisa específica de acordo com o que vocês viram aí na imagem demorou então esses aí são os sistemas a gente game o que rola no final do jogo além disso você também tem ali as facções que você escolhe no final eu não cheguei lá ainda não tem como mostrar mas você pode escolher entre jogar solo cell found que seria jogar sozinho e você tem como jogar também é fazendo trocas tem ali estilos diferentes de jogos a galera escolhe o endgame como vai fazer mas imagino que a maioria da galera vai entrar ali nas guildas para fazer trocas com outras pessoas esse sistema existe existe uma auction house que você pode colocar coisas a venda e pode comprar também de outras pessoas o que é muito bom a lembrando que é como eu disse anteriormente eu vou abrir aqui a loja vocês não vão ver nenhuma grande monetização tá aqui nós temos vários cosméticos tá pacotes de apoio onde você tem ali outros cosméticos então visualmente você vai ficar muito bonitão muito da hora no jogo e tal mas é isso aqui não tem nenhum benefício específico aqui para sei lá aumento XP ou coisas do gênero e você pode comprar também ali individual a o cosmético caso você queira então dependendo de como você vai jogar o jogo mas no mesmo momento o jogo tá custando 100 reais na Steam a não tem nada de extraordinário aqui para você comprar a não ser cosméticos você quiser apoiar o desenvolvimento do jogo muita gente faz isso fica a dica não temos peito em nesse jogo graças a Deus por enquanto eu acho que o que a única coisa de que você pode apontar de negativo se é que isso pode ser chamado de negativo é que o jogo tá sendo lançado agora então ainda não temos muito conteúdo por exemplo como perfezal que tem dezenas coisas de mecânicas então não temos assinatura não temos mensalidade não tem peito em comprou o jogo ele é seu acabou ele vai ter um sistema de seasons igual tem vários jogos como diabo 4 e pefezal do mesmo gênero ação RPG então mano eu recomendo demais esse jogo o jogo ele tá muito da hora lembrando que uma vez que você comprou o jogo ele é seu não temos nenhuma previsão ainda de peito em e mano do jeito que tá não tem como não recomendar o suficiente o less e pó que inclusive a gente vai jogar isso aqui muito na live vocês não tô vendo o chat inclusive mas tá aqui atrás da câmera né tá rolando bate-papo brabo aqui porque enfim a comunidade brasileira tá aqui e só falta você então é isso galera está aí devidamente apresentado last epo que o que que você achou vai jogar não vai jogar curtiu não curtiu esse jogo estilo ação RPG faz o seu gênero ou não não sei me diga nos comentários é o que eu quero saber mas fica aqui inclusive o convite vamos fazer vários vídeos da de last epo que eu quero fazer uma série aqui dando dicas para galera e vou começar também a transmitir isso na minha live inclusive fica o convite estamos gravando isso aqui ao vivo o link vai estar na tela e na descrição pessoal do YouTube se inscrevam estamos crescendo graças a Deus é vocês aí que estão apoiando o meu trabalho e mano dá trabalho opa então a galera que puder ajudar já compartilha o vídeo deixa o like e comente que eu quero muito saber você curtiu ou não então é isso galera esse é o last epo que espero que você tenha curtido essa revista você ficou até agora e nos vemos ao vivo ou na próxima obrigado galerinha é mais fui